Falta apenas um ano e alguns meses para que o mandato do prefeito Juraci Estevam, aqui na cidade de Alenqué, ele finalize. Logo no início de seu mandato, ele prometeu aos moradores aqui do bairro do Planalto, bairro de Nova Esperança, bairro da Independência, que estaria asfaltando por completa a Avenida Nazaré, aqui na cidade de Alenqué. Só que até o momento, o asfalto prometido, ele não chegou. É, eu acho que ele engoliu tudo. Porque até agora, nada. Só pau na rua, lugar do asfalto. Inclusive, além dos paus, tem também muita poeira. Poeira, que nada para limpo. Logo no início, ele prometeu que estaria asfaltando a via e, infelizmente, parece que vai acabar o mandato e não vai chegar o asfalto. Não vai não. Por ele mesmo, não. Agora, dona Marinalva, a senhora ainda acredita na fé na mudança? Rapaz, com esse prefeito aí não. Com esse prefeito atual, já era? Isso aí não tem nada não. A esperança acabou? Acabou. Faz tempo já. Agora, qual o recado que a senhora deixa ao prefeito Juraci, em nome de todos os moradores aqui da Avenida Nazaré? Ele criaça um pouquinho de vergonha, né? E que eu se pena da população, que é gente igualmente ele, e passasse um asfalto aqui pra gente. Nem uma pipa não tem. Criaça menos uma pipa. Inclusive, vocês estão se sentindo prejudicados em relação a muita poeira, né? Muita poeira, muita gripe, devido a poeira, febre, dor de cabeça, tudo em conta. E os fiscais do povo, que são os vereadores, também não falam nada? Nada. Nenhum. Só igual o prefeito. Tá, mete no bolso. Tá certo. Tá aqui a dona Marinalva, ela que é moradora aqui do bairro do Planalto, está aí reivindicando os seus direitos com toda a razão em relação aqui ao asfalto que foi prometido logo no início do mandato do prefeito Juraci Estevam aqui na cidade de Alenqué. Falta aí apenas um ano e alguns meses para que o mandato do prefeito Juraci Estevam finalize aqui na cidade de Alenqué. E até agora, nada do asfalto aqui para a Avenida Nazaré, aqui até no bairro do Planalto, bairro de Nova Esperança e bairro da Independência. Até agora, o asfalto, nada.